Olha só, se você gosta de café, pensa numa empresa que sabe contar uma boa história. É uma tal de Starbucks. Se você pegar, por exemplo, o pó do café, o commodity, né? Tá aí, ó, é um centavo, o pó. Se você colocar na embalagem, talvez, ali do café Pelé, deve já estar um pouco mais, 50 centavos um copinho do café Pelé. Agora, se você tomar numa padaria, já sobe pra 1,50, 2,50. Agora, o que faz você pagar de 10 pra mais na Starbucks? Você tá comprando café, cara. É a história, é o conceito, é o lifestyle, olha que nome chique, estilo de vida, que você tá passando pra vender o café. E o que isso tem a ver onde a gente trabalha, pessoal? Tudo.